Fala galera, hoje é o meu vídeo para o começo do meu canal, eu já estou fazendo o primeiro vídeo disse que é só a estreia para perguntar para vocês se vocês gostam desse tipo de canal, de games, se querem que façam outra coisa, isso é meio que uma apresentação então, se você estiver vendo isso, muito obrigado se não tiver, se não tiver, só ir a primeira parte ali, você nem está me escutando mais mas muito obrigado pelo menos por ter entrado no vídeo então, se você já quiser, ah não, esse canal já é ruim, já não gostei, já é antigo pode já sair, pode já sair, só deixa o like, muito obrigado quem deixou se eu acho que vai ser um vídeo bem curtinho mesmo, assim desculpa mais quem queria vídeo bem longuinho, vou postar talvez um hoje ainda sem muita alegria, né? que, vamos lá então esse vídeo aqui é só para perguntar para vocês, que série que vocês querem que eu faça eu vou começar uma nova série de Pokémon Esmeralda e se vocês quiserem outra coisa, comenta né? esse vídeo aqui é só um vídeo de apresentação, como eu disse lembrou o nome do meu bolsa, mas eu acho que não chama então, por favor, comentem se vocês querem mais vídeos, se vocês querem que eu termine o canal se vocês querem que eu faça o que? comenta aí, porque eu não posso, porque o YouTube proíbe a gente de começar com um vídeo grande, sabia? sério, eu tô fazendo esse vídeo de apresentação, porque eu já postei o inicial do meu canal, né? então, isso aqui é só uma pré-estreia então, tchau então, tchau então, tchau